Nessa época do ano, os casos de gripe aumentam e os idosos devem ter cuidado redobrado. Por isso, é importante a vacinação. A campanha de vacinação é realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com as secretarias estaduais e municipais de todo o país. Com o tema Proteger é Cuidar, a meta deste ano é vacinar 80% dos idosos, cerca de 16 milhões de pessoas. O objetivo é reduzir a mortalidade, evitar complicações e internações provocadas pela gripe. Nunca mais eu tive gripe, nunca tive mais nada. Às vezes eu dou uns espirros, mas às vezes pode ser até alergia, alguma coisa, mas gripe nem vê. 82 anos e o desejo de viver com saúde. Dona Guilhermina é exemplo. Com problemas cardíacos e de alergia, ela se cuida, vai frequentemente ao médico e nas campanhas de vacinação sempre está presente. Se é preciso, então eu procuro fazer a minha parte, me despreocupar. Em todo o Distrito Federal, são 68 salas preparadas para atender às 158 mil pessoas com mais de 60 anos. Essa é a meta estipulada pela Secretaria de Saúde. Até agora, quase 23 mil já compareceram aos centros de saúde. O alerta das autoridades da saúde é para que os idosos tomem a vacina dentro do período da campanha, que é de 5 a 25 de maio, que é para quando o inverno chegar para valer, todos já estejam imunizados. A gente sempre confunde gripe com resfriado. Gripe é um quadro grave, que ele pode, dependendo da pessoa, como tiver a imunidade dela, ela evolui para uma síndrome respiratória aguda, um quadro de pneumonia, ou até, dependendo da pessoa de 60 anos ou mais, ela evolui para uma pneumonia grave e óbito. E nesses primeiros quatro dias de campanha contra a gripe, já foram imunizados mais de 5 milhões de brasileiros. Os números representam 17% do público-alvo da campanha de vacinação.